Música 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 F*** Música Vamos para a chica então Bora Olha lá tem cara lá Bora Música 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 Filha da P**** velho Música Eu tô aqui. Eu sou um jogo. Eu acho que não tem o jogo aqui. A purple AK ou a purple Silenx Scar? Clip it. Oh Hello Wait, are you guys streaming? Nah, just randomly Yeah, of course Oh, wait, I never knew you guys were streaming Haha Do you realize my sub came out? Bec, thank you for the three months Uh, yeah That's it Alright Mr. B, if you're watching, I'm I'm gonna host some viewer customs Soon, so I'm just gonna warm up until then Qualify for champs? Yeah Oh Oh Where did it land? And I killed him! Good taste in the music? Yeah I'm just gonna... I've never down... I didn't download Tatiana or whatever the fuck that song's called but I heard it in my Uber today I was like, oh, that song's not too bad actually And it must have been on the radio because it wasn't playing... ...off his phone It slaps Okay, that must have been on the radio ... ... ... ... ... ... ... ... Oh my god Did I just do that? ... 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 Why's that launch pad at? There no launch pad to the launch pad what the fuck no nobody clip it nobody clip that nobody nobody clip this nobody has ever clipped that that's only that ding 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 i don't know if we will see you don't know if I am where are you 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 or what I have a lot of people and I can do I don't know but what are you O que é isso? Vocês são tão jovens Ai... Ninguém pode até morrer O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, é isso É isso, é isso Não, 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 não. Não, 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 não. Não, mas, sério mesmo? Não, mas, sério mesmo? Não, mas... Você é papá joan! Papá joan 40 Você tem 26 anos? Sim. Ele é mais velho que você. Eu tenho 23 anos. 24 anos. Ele é mais velho que André. Ele é mais velho que eu pensei que era mais velho. Eu vou clipe isso para mostrar-se a André. Eu disse... Coi, Adrien... Eu estou na melónca. Ok, eu estou fazendo isso. Eu não tenho ouvido. Por que não? Eu não te ouvi. Vai! E aí. Eu estou indo. Não. O Duas... . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. What house? What house? What house ba- Tchau, tchau. 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 O que você quer que eu esteja aqui? O que você quer que eu esteja aqui? Black Poise Playmaker? Got you. Why am I trying to... Oh! My fellow Fortnite player... Oh! Shit, dude! What the fuck? What just happened? What the fuck?